Oi pessoal, eu sou o Rodrigo, aqui do Kitnet HQ, e como vocês podem perceber, eu ainda estou na minha biblioteca, diferente do Liber, que fez o último vídeo, e é um pesadelo se mudar, é realmente pesadelo. O Liber ainda teve uns problemas adicionais, porque ficou doente e tal, mas mais do que isso, se mudar com essa quantidade de livros é uma desgraça. Então, vamos a isso, vão ter que me aguentar mais do que normalmente aguentariam. E, pra gente conversar hoje, como você já deve ter visto na Thumb, eu vou falar sobre um quadrinho que há muito tempo não aparece, que é o Analista de Bagé em quadrinhos, do Luiz Fernando Veríssimo, o filho do Érico, e o Edgar Vazquez. Edgar Vazquez nos desenhos, que ele adapta, não é que ele adapte, os dois fazem meio juntos esse Analista de Bagé em quadrinhos. Então, primeiro, é legal a gente discutir o desenho, né? O Edgar Vazquez, como vocês sabem, desenha demais, ele faz o rango, que eu já falei por aqui também, né? E ele era sócio de uma empresa anterior aos caras da LPM, né? Os caras da LPM tinham uma empresa anteriormente, e ele fazia parte como sócio, e depois desistiu de fazer a LPM, por isso que... E os caras continuaram amigos, então por isso que sempre tem os álbuns dele pela LPM. Bom, esse Analista de Bagé é uma das coisas mais engraçadas que eu li quando eu era criança. Eu não entendia direito. E daí, quando eu fui crescendo, e hoje em dia eu sou psicanalista, eu vejo que ele é muito engraçado. Ele é muito, muito, muito engraçado. Porque é um absurdo total. Assim, tudo o que está na psicanálise, ele faz o oposto. Só. Ele faz o oposto. É o cara mais babaca, filha da puta, tudo errado é o Analista de Bagé. O que é um problema também, porque sabe que a capacidade das pessoas de entender a ironia e de entender o sarcasmo está desse tamanhinho, né? Tanto de um lado quanto para o outro, né? De um lado, agora você pode ligar para um disco e denúncia para denunciar os pais que estão vacinando seus filhos. Do outro lado, Chico Buarque tem que parar de cantar uma canção que ele fez em 1960 porque não dá mais. Essa canção, quando ele fez, era machista. Né? Assim, entender o contexto histórico está faltando bastante nas pessoas. Por isso mesmo, né? Eu acredito que esse tipo de álbum não vai mais sair. O que é uma pena, porque é muito engraçado. E esse, o Analista de Bagé, é o cara mais errado do mundo. Ele faz tudo errado. Por exemplo, quando ele recebe um paciente novo, para ele já acostumar o paciente, ele dá o joelhaço. Que está aqui. Mas só em paciente homem. Porque paciente mulher, mulher só se bate para descarregar a energia. E isso é uma piada. Isso é para mostrar como o personagem é errado. Isso é para mostrar como o personagem é um cretino que faz tudo errado. E não para dizer que o Luiz Fernando Veríssimo é machista. Porque ele não é. Ou pelo menos não que eu saiba. A questão é que o personagem, além de machista, é burro e errado. O cara é tudo errado, né? Tem várias coisas. Todas as coisas politicamente corretas estão colocadas aqui de uma forma totalmente errada. E é isso que gera a parte engraçada da coisa. Eu acho que saber lidar com as situações, saber ver o absurdo do mundo, é uma das coisas mais divertidas que existem. Entender o absurdo. Entender que esse cara aqui, o Luiz Fernando Veríssimo, junto com o Edgar Vasco, mas principalmente o escritor Veríssimo, ele está fazendo uma piada. Ele está criticando uma maneira de pensar. Ele não está achando legal. Ele está criticando. E ele critica pelo humor, que é o jeito que ele sabe fazer. E tem umas coisas aqui, e vale a pena você dar uma procurada nesse álbum aqui, porque depois eles lançaram uns menores e tal, daí meio que o desenho de Edgar Vasco se perde um pouco. Mas tem as coisas aqui também. Imagina você vai no consultório do analista e ele está arrumando o dedão do pé, arrumando a unha do pé, desse jeito, com facão. É mais ou menos esse esquema aí. E ele entra em briga com os pacientes e tal. Tem uma que é muito engraçada, que o cara não quer sentar no divã, daí ele fala assim, não, mas senta, não vou sentar. Senta, não vou sentar. Então vai tomar no cu, vai sentar, não sei o quê. E senta o cara na marra. Qual que é o teu problema? É que eu tenho incontinência. Levanta, levanta, levanta. É muito engraçado, cara. A única coisa ruim desse álbum, claro, além do fato dele não ser mais lançado, é que ele é muito curto. Ele tem 50 páginas, contando com as capas, né? Então acho que poderia ser um pouquinho maior. Mas vale muito a pena. E outra coisa legal é isso aqui, ó. Aguarde, em breve, nessa coleção, a balada do Mar Salgado. Acho que o gibi do Corto Maltese, que tem as 27 versões aqui no Brasil. Eu até tenho, acho, a balada do Mar Salgado da... Não, não tenho, eu já dei. Eu tinha a balada do Mar Salgado da LPM, mas infelizmente, como tá velho, antigo e tal, eu abria e ele já quebrava. Mas enfim. A análise de Bagé, em quadrinhos, é muito engraçado, justamente por trazer o absurdo. Mesmo absurdo que este disco aqui, ó. João Penca e seus Miquinhos Amestrados. Os Maiores Sucessos de João Penca e seus Miquinhos Amestrados. Que não é um disco de coletânea. É um disco que eles gravaram com esse nome. E aqui tem aquela canção... Cadê? Calúnias. Que quem canta é o... Ué, cadê? Tá. Que quem canta é o Neymato Grosso. É nesse disco mesmo, achei que era no outro. Em Calúnias, Neymato Grosso canta Thelma, eu não sou gay. O que falam de mim são apenas calúnias. Meu bem, eu parei. Isso é muito engraçado, porque é o próprio Neymato Grosso, homossexual assumido desde a década de 70, que canta isso. Sabe por quê? Porque ele tá tirando sarro. Ele tá vendo o absurdo que é alguém ter que se justificar se é gay ou não é. Esse absurdo vira comicidade. E esse absurdo cômico, né? Que faz criticar essa... Pra quem sabe pensar, é uma forma de crítica. Tá. Tanto no João Penca, quanto no Analista de Bagé em quadrinhos. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Tomara que o Libera acabe logo a mudança dele pra gente poder voltar às quartas-feiras a fazer as lives e tal. Beleza? Até mais.